Busca cá atrás, busca quem é que diz? Luta, terceiro bairro, a luta, vamos a ver, a luta, veja na busca, veja na busca, veja na busca, a luta no terceiro bairro, a luta, veja, a luta senhor, a luta, a luta é terceiro bairro esse, esse é terceiro bairro esse, esse é terceiro bairro.